Bem, delegada, um evento importante, um ato público de basta, de justiça, mas como mesmo você disse, já podemos, de certa forma, comemorar aí essa notícia de que em agosto teremos a Delegacia da Mulher aqui em Pato Branco. Nos adianta essas notícias boas e o porquê esse evento é importante? Esse evento como este destaco que a população de faça se preocupa com a violência que vem vivenciando, os números chamam atenção, a gravidade dos casos pelos quais passamos agora nesses dias chamam ainda mais atenção, por isso a importância de se alertar para que a violência de gênero ainda é muito forte, ainda é muito presente e que foram até hoje buscados meios para coibí-la, ainda precisam buscar outros meios, e a gente não pode simplesmente descansar porque ainda estamos muito longe de alcançar o nosso idealizado, que é a igualdade de homem e de mulher. Estamos com a Delegacia da Mulher, sim, em reformas, graças ao empenho do Rotary Club e da ajuda da população de Pato Branco que contribuiu para conseguirmos agariar os valores necessários para a reforma. As estimativas é que em agosto o prédio já esteja concluído e estejamos inaugurando a Delegacia da Mulher para tentarmos dar aí um atendimento ainda mais humano, mais adequado para essas mulheres vítimas de violência. A doutora também trouxe alguns detalhes de números, quais são os números aqui da nossa realidade? Qual é a realidade da violência contra a mulher aqui em Pato Branco? Hoje eu posso dizer que 40% das ocorrências registradas na Polícia Civil e na Polícia Militar estão relacionadas à violência de gênero. É um número muito alto, muito elevado e o que nos preocupa é que esse número está muito longe de ser um número real porque existem aí muitos casos de mulheres que sofrem violência, mas ainda não procuram a polícia ou por acreditarem que não têm nenhuma eficácia, ou por terem medo de relatar a violência que estão sofrendo ou porque acham que não vão ser bem tratadas na delegacia. Então, por N fatores e que essas mulheres até hoje ainda não têm coragem de denunciar. Então, eu peço que todas que venham a sofrer alguma violência façam essa denúncia para que a gente chegue de fato ao índice real de violência de gênero para que aí sim a gente tenha mais meios de buscar estrutura, buscar outras formas de proibir esse tipo de violência. Perfeito, muito obrigado, delegado.